Segredos do Ocultismo Os Cientistas Pode a mente humana afetar o universo, controlar o ambiente, ao mesmo tempo? Os Cientistas continuaram de onde os praticantes do Ocultismo pararam e buscaram resolver mistérios que os magos há muito tempo tentavam entender. 17 de março de 1863 John Pellan conduz sua tropa para a batalha de Cary's Fort, na Virgínia. Pellan é lembrado por sua coragem, mas essa foi sua última batalha. Mais de um século depois, em Illinois, Margaret Barrett sente uma dor terrível na cabeça. Teriam essa enfermeira do Meio Oeste e um major da Guerra Civil alguma conexão? Margaret acredita que foi o major numa vida passada. Quando as pessoas têm uma experiência com vidas passadas, a verdade é inquestionável. É uma prova auto-evidente. Qualquer um pode duvidar da existência dessa vida passada, menos a pessoa que a experienciou. Você não pode tirar isso dela. Ela sabe. A maioria pensa diferente. Mas homens como Isaac Newton, Galileu e Carl Jung são responsáveis por alguns dos maiores avanços da ciência, que um dia foram considerados misticismo. Como saber se coisas que vemos hoje como sobrenaturais e inconcebíveis não se mostrarão ciência totalmente legítima daqui a 50 anos? Desde a Renascença, os cientistas foram muito além das fronteiras estabelecidas. Antes da Era da Tecnologia, os cientistas confiavam na crença e na intuição. Os primeiros ocultistas acreditavam que o universo era um campo de consciência que eles acessavam para decifrar a obra dos deuses. Achamos que estamos separados uns dos outros, mas nós somos parte de um vasto universo. Essa é a ideia central que os magos ocultistas tinham. Eles expressavam muito bem quando diziam, assim no céu como na terra. Significa que não importa para onde olhamos, os padrões são os mesmos. No nível microscópico, no nosso nível ou no nível cósmico. Aqueles magos acreditavam que o universo e a mente estavam ligados. Uma conexão que os físicos quânticos ainda estão tentando provar. As pessoas acham isso eletrizante. Essa sobreposição que existe entre o modo como o cérebro funciona e como o universo funciona. Mas outras práticas da Nova Era, como o uso da mediunidade e a exploração de vidas passadas, não são aceitas. Todas essas experiências que dizem ser ocultistas, às vezes se originam do corpo de uma patologia cerebral. E isso faz a gente repensar sobre a causa desses fenômenos. Só porque pessoas com epilepsia no lobo temporal experienciam Deus, não precisam negar a ideia de Deus. Mas isso te faz pensar sobre o que é experiência religiosa. Porque há conexões neurais que predispõem à religiosidade e ao misticismo. O elo entre magia e ciência sempre foi forte. E uma vez que o místico é aprovado, se torna um fato científico. É uma busca que tem moldado a visão de mundo do homem desde os tempos de Newton. Isaac Newton nasceu no século XVII, quando o homem ainda acreditava que a Terra era o centro do universo. Ele é conhecido tanto como o pai da ciência moderna, como o último dos grandes magos. Newton era de um intelecto extraordinário. Ele podia se concentrar por horas intermináveis, às vezes durante dias, numa única questão. E mantinha em mente todas as partes. Newton imaginava vividamente suas teorias. E somente depois as levava para o campo dos experimentos. Uma prática hoje chamada de estado alterado de consciência. As pessoas podem fazer isso ao correr ou se exercitar. Dá para fazer isso jejuando, dá para fazer isso bebendo, se drogando. Dá para fazer isso rezando, meditando. Ou então pela hipnose. Há muitas práticas diferentes ao longo de milhares de anos, pelas quais as pessoas alteram seus estados de consciência. Eu acho que a criatividade requer algo como a aceitação da intuição, a aceitação da inspiração, como ponto de partida para ideias que se revelam profundas, importantes, mesmo as ideias científicas. Se você se abre para o cosmos, você se abre para novos conhecimentos. Newton se apoiava em grande parte num homem que morreu em 1642, o mesmo ano em que ele nasceu, Galileu. Quando o Galileu estava mapeando as estrelas e os planetas, a astrologia já era uma ciência de alguns séculos. Nas antigas escolas de mistério, vamos dizer, dos egípcios, assim como dos pitagóricos, a meta era se conectar com os deuses e implorar que eles fizessem algo. Os deuses com seu poder poderiam atender. Galileu não estava tentando contatar os deuses, ele estava tentando explicar sua obra. Durante a Renascença, os cientistas seguiram os ensinamentos de Aristóteles. As teorias desse grego do século III a.C. eram aceitas pela Igreja Católica. Bem, a ideia de movimento era muito diferente do que nós entendemos hoje em dia. A noção era de que todo tipo de objeto ou substância tinha seu lugar natural. E a terra estava embaixo, depois a água, o ar e o fogo, e por cima a quintessência da qual o céu era feito. Os objetos tenderiam a permanecer em seus locais naturais, e para movê-los você precisaria empurrá-los continuamente. Ele também dizia que a Terra era o centro do sistema solar e que um objeto pesado cairia mais rápido que um mais leve. Até Galileu, essas eram verdades aceitas. Galileu confirmou que a Terra girava em torno do Sol. Aristóteles achava que a matéria cai porque conhece seu lugar no cósmico. A mão de seu criador a guiaria de volta ao local de origem. A compreensão de Galileu da gravidade era bem mais avançada. E ele usou métodos científicos para provar suas teorias. Aristóteles, um grande pensador, achava que objetos pesados caem mais rápido do que objetos leves. E precisaria de cinco minutos para testar isso. Tudo o que ele precisava era de cinco minutos para subir numa casa, pegar uma rocha, uma ervilha e jogá-las ao mesmo tempo. Ele nunca testou. A razão é que o conceito de experimento é estranho para a mente humana. Mas não para Galileu. Ele fez o experimento e viu que eles caem no mesmo ritmo. É por isso que pensamos em Galileu como um grande gênio. Porque ele mesmo disse, podemos fazer perguntas sobre a natureza, não ter noções pré-concebidas. Podemos começar nos perguntando, o que acontecerá se eu jogar a rocha e a ervilha? E veja só, ele descobriu algo contraintuitivo, que qualquer um pode testar e verificar. Galileu desacreditou completamente a sagrada visão de mundo aristoteliana endossada pela igreja e pagou caro por isso. Os cardeais da Inquisição rejeitaram suas teorias. Ele continuou publicando e por isso foi considerado culpado por heresia. Galileu foi condenado à prisão domiciliar em 1633 e passou o resto da vida sob a vigilância da Inquisição. Levou 350 anos para a igreja admitir que estava errada. Nesse meio tempo, Newton havia confirmado as conclusões de Galileu. Isaac Newton era fascinante. Ele nasceu num dia de Natal, era filho de uma viúva. Ele foi criado em um ambiente um tanto austero até sair para a universidade e jamais abandonou a academia. Ele estudou pelo resto da vida. Desde jovem, estudou tudo o que havia disponível para estudar. A Renascença havia se alimentado da redescoberta de textos perdidos dos antigos gregos e dos ocultistas. Acadêmicos como Newton se empenhavam para descobrir novas ideias da ciência, religião e magia. Newton não era apenas um cientista. Era um alquimista declarado. Muitos dos homens mais brilhantes da história, inclusive Isaac Newton, foram para a alquimia, foram atrás de várias questões ocultas porque queriam descobrir como as coisas funcionam e queriam ir tão longe quanto precisavam para satisfazer suas mentes curiosas. Na época de Newton, não havia grande distinção entre magia, espiritualidade e ciência. Os cientistas usavam qualquer método para expandir seus conhecimentos. Ele gastou anos procurando pela joia mais preciosa da alquimia, a pedra filosofal. A pedra não era uma gema concreta, mas um nível mais elevado de consciência que levaria a novas descobertas científicas e espirituais. Sozinho, em seu quarto com experimentos alquímicos, Newton ficava dias sem comer ou dormir. Quem estuda criatividade diz que há vários estágios. Primeiro é preciso aprender tudo o que der. Depois, deixar tudo isso incubado, como que borbulhando dentro de você. Depois, vai se tornar algo como uma inspiração. Era o que os alquimistas tentavam fazer na época e o que Newton fez com tanto sucesso. Newton partiu do desafio de Galileu de refutar Aristóteles. Quando ele se concentrou na teoria de Aristóteles dos objetos em queda e da órbita dos planetas, ele chegou à mais importante descoberta da física, a gravidade. Isso mudaria tudo. Quando Newton pensou na gravidade, ele teve que conceber a ideia de que dois corpos podem atrair um ao outro à distância. E ainda hoje nós lutamos para entender como isso acontece. Quero dizer, como é que o Sol sabe que Júpiter está ali? Ninguém sabe. O ramo emergente de cientistas e empiristas se sentiu desconfortável com a ideia de que um objeto pode afetar outro objeto sem tocá-lo, sem estar conectado com ele de algum jeito. Mas eis que Newton surge com uma teoria matemática que se encaixa perfeitamente nas observações astronômicas, mas que requer que haja uma força entre dois objetos diferentes quando não há nada entre eles. Ele basicamente se baseava na ação à distância, não importando o quanto isso incomodasse a ele mesmo ou qualquer outro. Newton também foi o primeiro a descobrir as propriedades da luz e acreditava que a luz era composta de partículas. A visão aristotélica de Mundo não aceitava a ideia de... átomos, de componentes indivisíveis dos objetos. Mas fica bem claro nos textos de Newton sobre a luz que ele teve algumas ideias definidas sobre isso. Ele pensou na luz como uma corrente de minúsculas partículas movendo-se rapidamente, corpúsculos, como ele a chamou. Em 1687, Newton publicou sua obra-prima, Principia, e se tornou uma sensação internacional. Nesse livro, ele desenvolveu suas três leis do movimento. A lei da inércia, a relação entre força e movimento e a última regra. Para toda ação, há uma reação oposta e de igual intensidade. Em 1660, um espectro do passado assombrava Londres. A peste negra. 70 mil pessoas morreram e logo depois houve o grande incêndio. Mas em meio a esse tumulto, havia uma sede por ciência. Em 1660, um grupo de elite de cientistas britânicos formou a Sociedade Real, a primeira organização da história devotada à ciência. A Sociedade Real começou como uma espécie de clube dos inteligentes. Eles se reuniam e discutiam todo o tópico concebível. Talvez fosse um pouco arriscado, é claro, porque a todo momento a Inglaterra tinha espasmos de repressão religiosa. A ameaça da igreja não os deteve. O próprio Newton liderou a Sociedade Real por 24 anos, mas este foco quase místico iria inspirar uma nova geração ao olhar para o universo interior. O cérebro humano, olhado superficialmente, é uma máquina bem ajustada de neurônios e nervos perfeitamente sincronizados para movimento, aprendizado ou até defesa. Mas o cérebro não tem apenas impulsos elétricos. Esse órgão notável contém pensamentos, memórias e alguns diriam até mesmo a alma. A descoberta da gravidade por Newton transformou a maneira como a ciência entendia o universo. Mas outro membro da Sociedade Real, Thomas Willis, estava prestes a superar Aristóteles em outro campo, a medicina. Willis começou a primeira exploração científica do cérebro e de seu software, a mente. Thomas Willis foi um físico inglês. Ele descobriu como estudar o cérebro, o que era difícil de fazer, porque o cérebro deteriora poucas horas depois da morte. O progresso na medicina vinha sendo obstruído por um duradouro tabu contra a dissecação do corpo humano. Foi preciso um certo relaxamento das regras para que a dissecação ocorresse. Muitas vezes os praticantes eram de fato criminosos, eram considerados criminosos apesar de serem cientistas. Aquilo era contra a lei e ia contra tudo e todos dissecar um corpo humano. Até a Renascença, os eruditos acreditavam na visão de Aristóteles e que o coração era a casa da mente. Poucos na medicina poderiam conceber que aquela massa branca disforme dentro do crânio poderia ser a morada da razão e da expressão artística. Willis suspeitava que o cérebro tinha mais do que seus colegas supunham. Então ele descobriu uma maneira de preservar o cérebro para distinguir cada uma de suas partes de uma maneira que ninguém soube fazer antes. Como Newton, Willis era um alquimista e usava o experimento para tentar chegar à verdade. Willis foi o primeiro a dissecar os nervos que levam ao cérebro. Ele explicou como funcionam em conjunto. Suas aulas deixavam as audiências enfeitiçadas. Em 1664, ele publicou Cérebre Anatomy, na época o mais completo estudo do cérebro. Um jovem estudante chamado John Locke partiu de seu trabalho para investigar a natureza do pensamento. Locke era, antes de mais nada, um filósofo. Em 1660, ele havia publicado um ensaio sobre a compreensão humana, também se distanciando de Aristóteles. John Locke desafiou a noção aristotélica de que as ideias eram inatas na mente humana. Ele preferiu se focar no desenvolvimento das ideias, no desenvolvimento de seu processo e em como o cérebro apreende o universo. Foi, de fato, uma das primeiras tentativas de descrever uma neurociência e o que o cérebro faz. A neurociência se tornou uma nova disciplina que permanece cheia de mistérios. É verdade que há um cérebro com os neurônios em ação e há uma mente. Mas no que diz respeito à mente, nós estamos apenas começando a entender como funciona. O que dizer da criatividade, da consciência. O que dizer da auto-percepção. Os cientistas hoje entendem como o cérebro funciona dentro do crânio, mas ainda estão tentando descobrir como a mente pode afetar o mundo fora de seu invólucro. Franz Anton Mesmer Primeiro, Mesmer acreditou que os ímãs externavam a força invisível do magnetismo animal. Depois, pensou que a força emanava dele mesmo e abandonou os ímãs. Na verdade, Mesmer só havia redescoberto outra arte ocultista perdida. O primeiro registro de hipnose induzida num papiro que está no Museu Britânico se deu na corte de Keops, no Egito, mais de 5 mil anos atrás. Posteriormente, videntes do oráculo grego de Delfos se auto-hipnotizavam para prever o futuro. A hipnose, tal como praticada hoje nos Estados Unidos, começa com Franz Mesmer. Mas se você olhar mais para trás, toda cultura tem um jeito de entrar em transe. Pode ser usando música, pode ser usando dança, pode ser sentado em meditação. Seu tratamento se tornou popular em 1770. E a fama de Mesmer logo se espalhou quando inúmeros pacientes afirmaram terem se curado através do mesmerismo. Ele podia colocar as pessoas em transe e sugerir a elas coisas que eram boas, como se curarem, como ficarem bem. Ele ficou famoso por isso, o que levou à criação de um comitê de cientistas. Aliás, Benjamin Franklin era um deles. Eles tentavam decidir se algo daquilo era real ou não. Eles disseram, bem, o mesmerismo funciona. Mas achamos que funciona por causa da imaginação, não por um princípio operacional. Mesmer foi acusado de charlatanismo por muitos. Mas em 1843, o cirurgião londrino John Ellison começou a usar o que chamou de coma hipnótico para realizar uma cirurgia complexa sem dor. A anestesia ainda não havia sido inventada. E a técnica de Ellison resultou em mais de 300 operações bem-sucedidas. Mas a influência de Mesmer teve vida curta. Com a descoberta do éter, a hipnose foi novamente dispensada pela medicina tradicional. Então, em vez de aceitar a ideia de que nossas crenças podem nos ajudar a nos curarmos e nos recuperarmos, eles apenas descartaram a obra de Mesmer. Mas ele havia criado os fundamentos da hipnose moderna, uma prática que hoje é aceita normalmente como uma forma de tratamento pela medicina. A hipnose requer sugestão e imaginação. Nosso corpo não pode distinguir entre experiências reais e imaginadas. Por exemplo, há um estudo recente sobre raiva e doenças cardíacas. Para deixar as pessoas com raiva, os pesquisadores faziam com que elas imaginassem situações que as deixassem com raiva. E quando elas se imaginavam com raiva, seus corpos respondiam como se houvesse um motivo, uma causa para a raiva, e havia uma mudança notável. Mas o mais belo desse experimento é o poder da imaginação. Nossa imaginação pode nos deixar nervosos. Nossa imaginação pode nos deixar alegres ou tranquilos. Se ficamos com raiva ou alegres, é escolha nossa. Todo um campo de medicina alternativa se desenvolveu utilizando técnicas de sugestão para promover a cura. Há mais de 22 estudos realizados com visualizações na cura do câncer. 18 deles mostram conclusivamente que a visualização ajuda a combater o câncer. Não é surpresa. Obviamente, a nossa mente regula funções corporais. Então, se você pode influenciar a mente, seja pela meditação, seja desenvolvendo certas frequências de ondas mentais, seja apresentando imagens e ideias, é claro que você deverá obter um efeito na materialidade da doença ou uma eficácia no tratamento. Cientistas estudaram o fenômeno cuidadosamente, mas ainda não é claro como e por que ele funciona. Há dois critérios quando se encontra um novo fenômeno. Um é, ele se encaixa no panorama do que sabemos sem ciência ou sobre a mente. O segundo é, pode repeti-lo? A hipnose é rejeitada pela primeira razão, que não é o melhor motivo. Ou seja, como situá-la no que sabemos sobre mente e cérebro? O que é hipnose? Como você entra na mente de alguém e o faz abanar a mão ou agir como um bobo? Não faz sentido. Rejeite. Mas e o segundo critério? Repetibilidade. Você pode repeti-la até em centenas de pessoas. E isso vem nos desafiando há uns 100 anos. Sabemos que é um fenômeno válido, perfeitamente legítimo, mas só não temos uma explicação para ele. Antes de Mesmer, os médicos lutaram por séculos para entender os problemas que eles viam em seus pacientes e que não podiam ser explicados pela ciência médica da época. Em 1885, a humanidade estava mudando. Carl Benz havia criado o primeiro veículo movido à gasolina. O Dr. Sigmund Freud estava numa grande empreitada, tentando resolver os problemas emocionais de seus pacientes. Ele tentou a hipnose. Colocando seus pacientes em transe, ele descobriu que eles se lembravam de traumas do passado. Os físicos haviam desenvolvido uma nova compreensão sobre a energia. Ela não podia ser destruída, apenas transformada. Freud se inspirou nessa descoberta. Ele era brilhante, tinha opiniões firmes e era um grande estudioso. Então, ele olhou à sua volta e viu um conhecimento sistematizado que ganhava força no que era chamado de ciência natural e que depois se tornou a física. Ele pegou aquelas metáforas e as passou para a psique. Freud descobriu o inconsciente. Ele viu a personalidade humana como um sistema de energia psíquica. A energia que não se expressava conscientemente se desviava para o inconsciente do paciente, criando as neuroses. Freud identificou a energia sexual reprimida como a causa de toda doença mental. E as ideias dele ainda estão muito em voga. Ainda pensamos em como nossos desejos mais profundos são reprimidos e suplantados por outras motivações. Freud inventou a psicanálise como um método para liberar os traumas sexuais enterrados no inconsciente. Era uma nova fronteira no estudo da consciência. E apesar de muito do trabalho de Freud ter sido contestado, sua obra propiciou os fundamentos da psicologia moderna. Conservador, Freud jamais se deixaria identificar como um ocultista. Mas um de seus seguidores provaria ser tanto um pioneiro nessa área, quanto um praticante de ocultismo. Ele queria saber tudo a respeito de tudo. Ele iria de tudo. Ele viajou para a África, viajou para a Índia, ele viajou para a América. Ele era alguém que tinha um apetite voraz pela experiência e por tentar entender a psique em todos os tempos e locais e em todos os cantos do planeta. Carl Jung nasceu dez anos antes de Freud inventar a psicanálise. Filho de um pastor, Jung conduziu experimentos espiritualistas. Ele se tornou psicólogo para explorar as dimensões da mente, mas por toda a vida nunca perdeu o fascínio pelo oculto. Seu herói, Freud, se tornou tanto seu mentor quanto seu maior rival. Ele não conhecia Freud até 1907. E quando eles se viram, conversaram por 13 horas seguidas. E uma das coisas que vieram à tona foi o ocultismo. Jung havia sido um defensor da teoria sexual de Freud sobre a histeria antes de se conhecerem. Ele a defendeu publicamente, mas não achava que a teoria sexual explicava tudo. E quando ele se sentou com Freud por 13 horas, Freud assumiu uma expressão muito séria. Olhou para Jung e disse, Você precisa fazer uma coisa, meu filho. Você precisa me prometer que nunca vai abandonar a teoria sexual e que vai fazer dela um dogma, uma fortaleza contra a maré negra de lama. Então ele hesitou e disse, Do ocultismo. Jung se recusou a acreditar que a repressão sexual explicava tudo e não pensava em desistir do ocultismo. E Freud garantiu que Jung pagaria o preço. Jung, na época da ruptura com Freud, era presidente da Associação Internacional de Psicanálise. E Freud não queria deixar a instituição a cargo de Jung. Então, nos bastidores, quase numa prática ocultista, ele formou um pequeno comitê e deu a cada um dos membros um anel e fez com que cada um jurasse segredo. Então, eles começaram uma certa conspiração para se livrarem de Carl Jung. Depois de romper com Freud, Jung caiu numa depressão de seis anos. Ele se retirou para sua casa de campo em Bollingham. Como Newton, muitos séculos atrás, ele estava em busca de sua própria pedra filosofal. Ele lutou contra sua depressão e emergiu com um novo tipo de psicologia, imbuída de pensamento místico. Ele usou cartas de tarot, usou astrologia, mas mais importante do que cartas de tarot ou astrologia é que Carl Jung acreditava na intuição. Jung disse uma vez, o que o terapeuta faz é por seu paciente em contato com a intuição. E quando o terapeuta faz isso, seu trabalho está feito. Durante seu retiro, Jung concluiu que era pela astrologia, alquimia, mitologia e o I Ching que os primeiros magos investigavam a consciência humana. E deu seu grande salto, vendo a psique como um campo de energia muito maior do que a personalidade individual. Ele a chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo inclui todas as coisas que não nos são pessoais, que nos transcendem, que são os conteúdos transpessoais e impessoais do inconsciente, que Jung chamou de arquétipos. São componentes tipicamente humanos que não têm nada a ver conosco pessoalmente, não dizem respeito a experiências pessoais, não são sobre nossa mãe ou nosso pai, são sobre nossa própria ideia de mãe e pai. Tanto Jung como Freud praticaram os estados alterados da consciência usados por magos para obter seus maiores insights. Para Freud, era um método de associação livre. Para Jung, era um método de imaginação ativa, onde você deliberadamente induz a fantasia e fala sobre aspectos de você que estão personificados em formas imagéticas. É como no ocultismo, na mediunidade ou nas sessões, pensando que você fala com os mortos, quando na verdade você fala consigo ou com diversos eus interiores. Freud havia isolado a personalidade num pacote de neuroses, guiado apenas pela repressão sexual, ao passo que Jung levou o individual a um patamar maior, um lugar mais vasto da humanidade, com sentido e continuidade. Nós temos tanto o inconsciente pessoal como o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal está mais alinhado com a nossa alma e o inconsciente coletivo é a sabedoria, os arquétipos, os mitos, as universalidades, que qualquer um pode tatear. Então todos temos nosso caminho pessoal e todos temos um caminho coletivo. As ideias de Jung inspiraram muitas práticas da nova era. A mediunidade pode talvez vir de algo como o inconsciente coletivo de Jung. Provavelmente a maioria dos médiuns diria que vem de um nível mais alto de sabedoria e talvez seja a mesma coisa. Sem dúvida, esse é um conceito que se relaciona com o inconsciente coletivo. Mas a apresentação típica é como se uma entidade, uma alma desencarnada, um grupo delas que existisse em outra dimensão, decidisse nos ajudar ao incorporar sua sabedoria num de nossos amigos ou vizinhos. Durante séculos, o estudo do universo e da mente foram disciplinas separadas. Em 1905, com 30 anos de idade, Jung conheceu um jovem alemão que trabalhava como escriturário num escritório de patente suíço, Albert Einstein. De certa forma, Einstein tinha um coração místico. Quando criança, ele havia observado os movimentos da agulha de uma bússola e jurou que um dia iria conhecer a mente de Deus. Como Newton, ele entrava em estados alterados da consciência, que chamava de exercícios mentais, e intuitivamente chegou às suas descobertas. Somente mais tarde, Einstein iria retomá-las com fórmulas e provas. Naquele ano, Einstein publicou cinco artigos sobre a nova física no jornal Annalen der Physique, teorias que reescreviam as regras do universo. Nelas, ele apresentou a teoria da relatividade, defendendo que tempo e espaço são relativos, conceitos mutáveis, não absolutos. Newton desenvolveu aquelas maravilhas, a lei do movimento, da gravidade e outras que pareciam funcionar como um relógio, e deixou todo mundo contente, por mais revolucionário que fosse na época. Porque descobria-se que o mundo, o universo, era como um relógio gigante, e que tudo funcionava de maneira ordenada. Einstein apareceu e disse, bem, isso pode ser assim, mas também é relativo. E virou tudo de ponta cabeça de novo. Nas notas autobiográficas de Einstein, ele pedia a Newton que o perdoasse, por revolucionar a ciência da física. Einstein, enfim, resolvia a contradição que Newton havia observado no comportamento da luz. A luz age como uma onda, mas às vezes age como partícula. E no processo, ele finalmente provou a intuição de Newton a respeito da existência de átomos. O efeito fotoelétrico, como é chamado, se você direcionar um feixe de luz contra uma peça de metal, vai arrancar elétrons. E a teoria das ondas não dá conta dos detalhes de como isso acontece. Então veio Einstein, em 1905, e foi capaz de demonstrar o efeito fotoelétrico perfeitamente ao dizer que, quando a luz interage com o metal, chega em diferentes feixes de energia que dependem só da frequência da luz, não de sua intensidade. Então ainda é uma onda, pois frequência é um conceito de onda, mas age como partícula. Anos depois, Jung registrou que o gênio de Einstein havia influenciado todo o seu trabalho intelectual. E a teoria fotoelétrica de Einstein dava os fundamentos para futuras contradições no mundo subatômico da física quântica. A consciência parecia afetar o universo. Einstein tinha uma convicção, convicção basicamente filosófica, de que a teoria da física poderia ser completa, de que se você souber tudo o que há para saber sobre um sistema, você pode prever tudo o que vai se passar dali em diante. Na física quântica, não há absoluto. Tudo muda de acordo com a observação. Há uma frase famosa de Einstein que é Deus não joga dados com o universo, que ele repetiu tantas vezes, que um de seus colegas, não sabemos quem, disse, dá para parar de dizer a Deus o que fazer? Einstein rejeitou a física quântica, mas a física quântica não poderia ser ignorada. Os conceitos do ocultismo iriam ajudar a entender algo sobre esse território não mapeado. Para o novo ramo de físicos quânticos, a própria mente tinha um papel integral. O comportamento da matéria depende completamente do observador. A ideia de que a física, ou de que a realidade física, é de certa forma um construto da mente, ou que dependa dela, é certamente uma das maneiras de se interpretar a mecânica quântica. E esse é um dos motivos pelo qual se gera tanta discussão, porque algumas pessoas gostam muito dessa ideia, e outras detestam. Os físicos quânticos chamam isso de problema do observador. Se apenas seres conscientes podem ser observadores, então estamos intimamente conectados à própria existência da realidade. Sem nós, haveria apenas uma superposição de possibilidades em expansão, com nada definitivo acontecendo de fato. 15 anos depois da publicação dos artigos revolucionários de Einstein, Wolfgang Pauli, mal saído da adolescência, escreveu uma exposição brilhante da teoria da relatividade de Einstein. Os dois pioneiros da mecânica quântica, Max Born e Niels Bohr, encorajaram Pauli a se juntar a eles em seu campo. As grandes questões se tornaram a obsessão de Wolfgang Pauli. Apesar de ser um homem difícil e perturbado, Pauli era um mestre da intenção. Os cientistas falavam do efeito Pauli. Seus colegas nos laboratórios experimentais de física diziam, Pauli, por favor, fique longe, porque assim que ele chegava no laboratório, todos os experimentos paravam de funcionar. Eles diziam até mesmo que se Pauli chegasse à cidade num trem, os experimentos iriam parar de funcionar. Ele, como muitos outros que tomamos como grandes cientistas, era um propositor consumado. Ele podia projetar o que estava para acontecer e acontecia de certa maneira. Ele era um dos mais criativos pensadores da mecânica quântica por isso. Pauli, como Newton, mergulhou fundo em seu trabalho e acabou tendo um colapso mental. Em 1948, ele foi o recém-criado Instituto C.G. Jung em busca de ajuda do agora famoso psicólogo. Assim que ele entrou no quarto, o efeito Pauli ocorreu. De repente, um vaso caiu no chão. Ambos iriam mais tarde que, quando o vaso se estilhaçou, eles reconheceram seus destinos. Juntos, eles tentariam compreender o universo usando tanto a física quanto a psicologia. Pauli se tornou um dos grandes contribuidores no desenvolvimento da física quântica, em parte pelas intuições de que ele se valia, e ao menos em parte pela colaboração com um grande pensador intuitivo, Carl Jung, num campo bem diferente do seu. E, por sua vez, Jung entendeu muito mais e foi mais capaz de expressar com rigor as coisas que sabia devido às contribuições de Pauli. O próprio incidente os levou a desenvolver o conceito de sincronicidade, onde dois eventos supostamente aleatórios colidem para criar significado. Sincronicidade, como Jung define, é a correspondência entre um estado psíquico interior, um estado psicológico e algum evento externo. Essa correspondência tem um alto grau de improbabilidade, parecendo aleatória ou acidental, ou apenas coincidência, ou então um acaso. Jung e Pauli combinaram seu brilhantismo e sua intuição e chegaram a uma teoria do universo. Se a matéria se comporta de acordo com a observação, teriam os homens feito sua própria realidade? Teriam os pensamentos e sonhos coletivos das pessoas criado o mundo? É uma noção que muitos cientistas rejeitam e que ecoa o ocultismo. As antigas ideias ocultistas de uma consciência latente que permeia nosso mundo tornam muitas das interpretações da mecânica quântica muito mais simples. Porque se a consciência é essencial para o ato da observação, para trazer uma realidade definida dessas ondas quânticas de probabilidade, a vida, de certa forma, se explica melhor se houver outras fontes de consciência além da nossa. A última tentativa de sonificar as teorias de campo de Einstein é a teoria das cordas, que casa a física de Newton com a física quântica em uma nova teoria da gravidade. Teóricos das supercordas acham que, no menor nível imaginável, toda matéria é feita de cordas vibráteis. As diferenças nas observações em física quântica não viriam do inconsciente criando o universo, mas de pequenas variações nas vibrações. A teoria das cordas unifica o pequeno e o grande. Nós temos a teoria de Einstein, da relatividade geral, que é uma teoria para a força gravitacional e funciona muito bem para explicar o universo em larga escala. Nós temos a mecânica quântica, que é a teoria do muito pequeno, que também funciona extremamente bem. O problema é que essas teorias não são compatíveis. Você não consegue chegar a uma teoria de gravidade quântica por nenhuma das abordagens convencionais. A teoria das cordas parece extremamente promissora, porque é essencialmente uma teoria quântica. Se for provada, implica num fascinante reino de universos paralelos em múltiplas dimensões. O que a teoria das cordas faz elegantemente é dizer, ok, existem essas coisas minúsculas chamadas cordas, de que são feitas todas as outras partículas que existem no universo. E essas cordas são apenas energia. Portanto, se nós descemos para a mais minúscula partícula ou menor elemento do que existe, já que se trata apenas de energia, podemos pensar em nós mesmos como mera energia, o que seria satisfatório para muita gente. Pode-se ver isso de uma maneira religiosa, química ou física. Mas essas teorias talvez nunca sejam provadas. Os cientistas afetaram nosso mundo com um trabalho que no começo parecia magia. Em 1895, Conrad Rankin fazia experiências com raios catódicos quando notou um brilho verde numa tela pintada em sua bancada. Mas o raio catódico estava coberto com papel preto, o que significa que os raios invisíveis atravessaram o objeto sólido. Investigando mais, ele descobriu que os raios podiam atravessar a pele, revelando os ossos da mão de sua esposa. Imagine a reação das pessoas. Aqui tem... Bom, tente imaginar que tem uma mesa e tem uma gaveta. E dentro dela tem um filme. Eu vou passar esses raios misteriosos por sua mão e você vai ver os seus ossos. Bom, as pessoas diriam que isso é sobrenatural, é ocultismo. De fato, ninguém acreditou nele. E ele disse, não vou publicar numa revista científica porque parece ocultismo. Então vou publicar num jornal. E ele publicou a mão da esposa no jornal. Dava pra ver os ossos da mão. E ele entrou pra história. A obra de Rankin poderia facilmente ter sido rejeitada. Será que outras crenças ocultistas se tornarão ciência? Nascida na Inglaterra, Margaret Barrett tinha pouco conhecimento da guerra civil americana, mas se sentiu impelida a estudá-la. Um dia, ela se deteve sobre uma foto de John Pellan e notou uma enorme similância. Pellan, o galante, como era conhecido, foi morto pelas tropas da União aos 24 anos. Estaria ele vivo em Margaret? Margaret sofria de enxaqueca crônica. Ela fez uma cirurgia cerebral para o que eu acredito que fosse a mesma lesão da qual John Pellan morreu. John Pellan morreu quando uma bala explodiu na parte de trás da cabeça e atingiu o crânio. Margaret teve o mesmo problema que a levou à cirurgia cerebral. Então, o que fazer com a crença de Margaret na aparente conexão entre a morte de Pellan e seu problema? Quando conduz uma regressão a vidas passadas, a primeira coisa é tentar criar uma ponte. A ponte é alguma conexão entre a vida corrente e a vida passada. Pode ser um medo, uma fobia, pode ser um trabalho, um relacionamento, não importa o que seja. Algumas vezes, até sonhos podem se tornar pontes para a vida passada. Uma vez feita a história completa dessa pessoa, eu passo a hipnotizá-la. Então, o que tentamos fazer com a regressão é ajudar a pessoa a aprender sobre suas vidas passadas para que elas não cometam os mesmos erros na vida corrente. Nós guardamos marcas dos que viveram antes de nós? Nós temos a ação e a inteligência à distância. A questão é que temos de nos conectar a isso. Temos de estar conscientes dessa possibilidade. Desvendar as vidas passadas pode um dia ser tão corriqueiro quanto os raios-x? A maioria dos cientistas rejeita a ideia. No caso de Rankin, ele fez o experimento e qualquer pessoa pode repeti-lo e aceitá-lo. No caso do Galileu, Pedra Grande, Ervilha, qualquer criança pode fazer o mesmo. Mas isso não vale para tudo. Pegue a velocidade da luz, que Einstein diz que é finita. Precisamos de experimentos muito detalhados e quantitativos para provar que é correto. Não é uma coisa rápida. Talvez alguns desses fenômenos sejam tão imprecisos, tão sutis, que vamos demorar para desvendar. Mas parece uma farsa para mim. Não me parece fundada na verdade. Se você não pode testar uma proposição, se não há como testá-la, não faz parte do nosso conhecimento. O progresso tem sido alcançado por inovadores que querem ir mais além do que a realidade aceita. De maneira interessante, é como se a evolução fosse um tipo de revolução, podemos dizer, pois ela revolve sempre o mesmo tipo de ideias, expressas de maneiras diversas, com novas ferramentas para sondar, sondar mais profundamente o âmago do conhecimento. Mas, feitas as contas, nós estamos ainda olhando para o mesmo quadro, o mesmo universo, com a esperança de refinar um pouco mais a compreensão. Nós ainda trabalhamos de mãos dadas com os antigos magos. Hoje, a mente é tão misteriosa quanto o universo foi um dia. Poderão um dia os cientistas descobrir que os homens criaram sua própria realidade? Nós vamos alcançar alguns grandes avanços através da ciência, mas virão da ciência olhando para o que alguns podem chamar de oculto. Há certas coisas que eu acho interessantes nas crenças da nova era, porque eu acho que elas explicitam coisas que a ciência não pôde alcançar ainda. Eu acho que, para tudo que ainda não temos uma explicação científica hoje, vamos no fim explicar cientificamente. Somente o tempo irá dizer que revoluções nos aguardam na encruzilhada entre a ciência e o ocultismo. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri